Esse vídeo é para falar que eu comecei o Vida Funcional em dia 1º de março, e hoje eu mudei completamente, perdi 20 quilos, faltam umas gramas para 20 quilos, então já falo 20. Eu era uma pessoa que estava super mal de alimentação, mal nutrida. Hoje em dia eu levo como uma vida normal, tenho prazer em comer. Eu costumo dizer para quem me pergunta que hoje eu como bem. Você faz dieta? Como é que vai ser para manter isso? Está tomando algum remédio? Não, não tomo remédio, eu estou comendo bem. Ainda tem um day off para você matar a saudade das coisas diferentes, que não são indicadas para todo dia, porque antes eu tratava a alimentação como se todo dia fosse dia de festa, e as coisas não podem ser assim. Então, juntou uma série de outros fatores e eu engordei demais. Eu acho esse projeto sensacional, porque eu agora não acordo mais culpada, e por acaso nesse momento estou enfrentando uma situação bem difícil familiar, isso me dá uma força da nada, porque quando está tudo assim detonado eu falo, poxa cara, mas eu estou emagrecendo, estou comendo bem, estou super saudável. Meu filho, que apesar de magro não estava comendo tão saudável, embarcou na minha. Duas colegas de trabalho, uma já se inscreveu, a outra vai se inscrever no programa. Meu pai está me pedindo orientações. E eu acho o máximo, porque era um problema crônico desde que eu tinha 20 anos, que foi quando eu comecei a engordar, que minha família é magra, com essa mania de regime, de besteira, de passar fome e depois comer o triplo. E finalmente eu encontrei uma maneira, uma coisa que resolve. É isso. Obrigada.